Não sei que ninguém tava esperando por isso, mas eu não consigo guardar só pra mim Se o Jay-Z tiver envolvido na morte da cantora Lia, então o casamento dele com a Beyoncé é muito suspeito Só pra começar que o Jay-Z começou a andar com a Beyoncé quando ela tinha 17 anos e ele já tinha quase 30 Eles só assumiram o namoro quando a Beyoncé já era maior de idade, só que as pessoas acreditam que isso já era muito antigo E naquela época que eles começaram a ser vistos juntos, todo mundo sabia que o Jay-Z era caidinho pela Lia, uma outra cantora Que inclusive era mais famosa do que a Beyoncé Só que a concorrência era grande porque tinham vários rappers naquela época apaixonados por ela também Inclusive o Dash Damon, que era o melhor amigo do Jay-Z naquela época E também esses dois desqueridos, o Diri e o R. Kelly Inclusive o R. Kelly, que foi preso bem antes do Diri, está preso por pedofilia E uma das primeiras vítimas dele foi a Lia, quando ela tinha 13 anos de idade Ele conheceu a Lia com 12 e ele começou a namorar com ela pelos 13, 14 E ele nessa época já tinha quase 30 anos, né? Enfim Isso foi descoberto porque quando a Lia fez 15 anos, o R. Kelly tentou casar com ela Na verdade ele casou com ela, só que depois foi desfeito esse casamento E aí nessa época eles acabaram se separando e o R. Kelly não aceitou Enfim, com todos esses rappers super do bem, né? Que gostavam da Lia Ela escolheu o Dash Damon Eles se apaixonaram, era uma coisa linda Só que os outros amiguinhos da Lia em volta não gostaram E aí beleza, tudo parecia normal Até que em 2001, a Lia morre Ela estava nas Bahamas gravando um videoclipe E aí quando ela vai voltar para os Estados Unidos, o avião cai Só que assim, foram em circunstâncias bem duvidosas O que aconteceu então? Um outro cantor chamado Lenny Kravitz Mandou o jatinho particular dele buscar a Lia e a equipe lá nas Bahamas Só que aí o produtor da Lia entra dentro do avião com algumas dançarinas E simplesmente vai embora sem a Lia E aí ela teria que ir em outro avião Só que esse avião era bem duvidoso Então ela decidiu que ela não iria voar nesse avião E voltou para o carro dela E aí ela queria tomar um remedinho para dormir Só que em vez de um remedinho para dormir, eles doparam ela E aí ela foi carregada, desacordada Contra a vontade dela para dentro daquele avião Esse aviãozinho duvidoso estava com sobrepeso O piloto avisou várias vezes que eles não iam conseguir fazer um voo seguro E mesmo assim foi dito que era para eles voarem Então, uns minutinhos depois de decolar O avião cai, matando nove pessoas Incluindo a Lia E depois eles viram que esse piloto não tinha licença para pilotar E no sangue dele tinha traços de álcool e cocai Pois é, como que ninguém verificou? Não sei E apesar de tudo isso, ninguém foi responsabilizado E a morte da Lia e de todas essas pessoas foi dada como um acidente Só um detalhe rapidinho A Lia tinha 22 anos quando ela morreu Então, apenas seis meses depois que a Lia morre O Jay-Z resolve fazer um álbum com o R. Kelly O homem que abusou da Lia durante anos E aí, como que o Dash Damon fica nessa história? Muito bravo, claro Era o melhor amigo dele Não podia ter feito uma coisa dessa, não fazia sentido Então, o Dash Damon resolve se afastar da indústria musical E largar a empresa que ele tinha junto com o seu ex-melhor amigo Jay-Z Tipo, ele vende a parte dele e vai embora Depois que a Lia, que também era conhecida como a princesa do RB Morreu Quem ficou conhecida como a princesa do RB foi a Beyoncé E quem cuidava da carreira dela era o Jay-Z Você acha que isso é tudo? Isso não é tudo Oito meses depois da morte da Lia Uma outra cantora, Left Eye, também morre Ela morreu em um acidente de carro No qual ela não gostaria de estar Depois que o produtor dela pediu pra ela ir naquele carro E agora adivinha Quem era o produtor dela? Era o mesmo produtor da Lia E sabe quem que ele produz hoje? O Jay-Z e a Beyoncé O Jay-Z e a Beyoncé